Valeu, oito e trinta e seis na Bahia, obrigado Cláudia Valéria, lembrando que estamos na fase de lua cheia. Esse dia vinte de maio é dia da ascensão do senhor e dia do comissário de menores. Com muita honra, eu tenho aqui no estúdio da Excélsior o doutor Vitor Pablo da Silveira. Doutor Vitor, bom dia. Bom dia, Fernando, obrigado pelo convite, que é um assunto bastante importante para a gente estar falando com a população. Perfeito. O senhor é psiquiatra e a nossa produção vem fazendo pesquisas periódicas de temas palpitantes, como é próprio de uma produção. Esse assunto é delicado, mas precisa ser tratado com a seriedade também que ele merece, né doutor? Nós vamos falar aqui dessa questão de depressão, automutilação. No fim do mês passado, o governo sancionou uma lei que cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Segundo essa lei, hospitais e escolas terão de notificar casos de automutilação e tentativas de suicídios às autoridades. Qual a importância de uma lei como essa para a área da saúde mental? Bem, essa colocação desse projeto de lei, na verdade, ele versa a respeito de questões que já existem. Por exemplo, você já tem um sistema nacional de notificações de agravos de auto-lesão e você tem uma portaria do Ministério da Saúde de 2017, de fevereiro de 2016, que é sobre a lista de condições que têm notificação compulsória. Por não. E nessa lista você tem a tentativa de suicídio. A questão dessa portaria, ela é uma coisa que pode confundir um pouco e pode não ajudar, porque ela soma uma coisa que é automutilação com a tentativa de suicídio. Isso não seria útil. Por quê? Num sistema de vigilância epidemiológica, você geralmente busca observar, em algum aspecto, em regiões, surtos de doenças, ou aparecimentos de doenças que não eram comuns antes. Perfeito. Por quê? Na medicina a gente tem duas maneiras de estudar as doenças, através da clínica, ação clínica, estudos clínicos e estudos epidemiológicos. Qual a diferença de clínica para a epidemiologia? Quando a gente está falando de clínica, a gente vai abordar um paciente baseado em todas as variáveis e dados de conhecimentos que a gente já tem acumulado, baseado em pesquisas. Perfeito. Quando a gente está falando de epidemiologia, a gente está falando do estudo populacional, em que a gente vai separar uma ou duas variáveis e tentar relacionar a causa delas. Certo. Então, só para dar um exemplo. Um surto de microcefalia paraíba, final de 2015, se eu não me engano, uma pediatra, acho que o nome dela é Adriana Melo, alguma coisa assim, conseguiu identificar esse surto de microcefalia e fazer uma associação com a infecção pelo Zika. Sim. Outros exemplos, surto de mesotelioma e associação, isso na década de 50, com a contaminação por amianto. Sim. A ocorrência de pneumonia por pneumociste carino, final da década de 70, e associação com algum novo vírus que já usava imunodeficiência. Então, enfim, é assim que você instala e monitoriza aparecimentos mais emergenciais. Na questão da monitorização das tentativas de suicídio e de automutilações, os estudos deveriam ser tratados de uma maneira mais científica, porque não está havendo um surto de, vamos dizer assim, de tentativa de suicídio ou de automutilação. Embora nos últimos 10 anos, entre 2002 e 2016, você tenha observado uma taxa, um aumento do índice de suicídio em jovens, ou seja, a população de 15 a 29 anos. Sim. Então, assim, essas variáveis que vão ser colocadas de maneira compulsória, elas são um pouco confundidoras. E a maneira como elas colocam, ela pode até inibir a notificação. Porque, por exemplo, quem vai portar essas informações vai ser o Serviço Municipal de Saúde. Você imagina uma cidade do interior, Jequié, Maracás, uma cidade menor. Sim. Uma criança se automutilou. E isso vai para a Secretaria Municipal de Saúde. É previsto o sigilo. Mas, talvez a gente possa discutir um pouco a respeito. Vamos conversar, sim. Sim. Eu tenho algumas sugestões. Vamos, faz questão de ouvi-lo. O senhor é de Salvador? Sim. Ah, não. Nasci em Jacobina. Mas eu moro aqui desde 90. É uma família na terra que é muito cara. Familiares meus, da família Cavus, nasceram por lá. Ah, muito gostosa, é. Alguns gostam muito. E tem um filho que trabalha por lá também. Eu quero agradecer a audiência de muitos amigos queridos. E especificamente, registro aqui, Dr. Luiz Pinto Coelho, Dr. PC. Gente, uma confundidora. E a maneira como ela se coloca, ela pode até inibir a notificação. Porque, por exemplo, quem vai portar essas informações vai ser o Serviço Municipal de Saúde. Você imagina uma cidade do interior. Jequié, Maracás, uma cidade menor. Sim. Uma criança se automutilou. Sim. E isso vai para a Secretaria Municipal de Saúde. É previsto o sigilo. Mas, talvez a gente possa discutir um pouco a respeito. Vamos conversar, sim. Sim. Eu tenho algumas sugestões. Vamos, faz questão de ouvi-lo. O senhor é de Salvador? Sim. Ah, não. Nasci em Jacobina. Mas eu moro aqui desde 90. Jacobina é uma terra que é muito cara. Familiares meus, da família Cavus, nasceram por lá. É muito gostosa. Eu gosto muito. E tenho um filho que trabalha por lá também. Eu quero agradecer a audiência de muitos amigos queridos. E, especificamente, registro aqui, Dr. Luiz Pinto Coelho, Dr. Percê, gentilmente mandou uma mensagem aqui que é gratificante. Muito obrigado, doutor. Excelente abordagem sobre substâncias proibidas. O conceito de controle dentro do esporte é basicamente voltado para o combate à fraude. Ou seja, evitar que os resultados obtidos dentro de uma competição beneficiem a quem produz resultados usando métodos artificiais em detrimento daqueles que realmente se preparam bem. Óbvio que o aspecto social não deve ser ignorado. E isso cabe a cada agremiação. Tratar seus atletas como aconteceu com Regis e também Jobson. Bem lembrado. Abraços e parabéns pelo tema. Obrigado, meu queridíssimo doutor. Doutor Percê. Pessoa muito querida de todos nós. Bom, eu tenho aqui no estúdio o doutor Vitor Pablo. Vitor Pablo da Silveira, que é psiquiatra. O senhor dizia que sobre esses temas, esse tema que nós estamos tratando, o senhor tem algumas sugestões. É, por exemplo, quando a gente fala em tentativa de suicídio, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, ele identificou uma quantidade de um milhão, e agora não sei se me falha a informação toda precisa, um milhão cento e setenta... Mais de um milhão, né? Lesões autoprovocadas, né? Sim. Então, assim, isso daí é algo que já é coletado pelo SINAM, que é o Serviço de Identificação e Notificação de Autogravos. Então, isso daí é bastante relevante, porque desses, ao que parece, 40 mil, ou desculpa, mais 60 mil foram tentativas de suicídio. Sim. No Brasil, todo ano se suicidam 12 mil pessoas. Ele pegou um ano aqui específico. Então, assim, está um pouco combinando com a relação suicídio-tentativa de suicídio, que aventa-se que seja um para cada 10 tentativas, ou um para cada 20 em alguns estudos. Então, assim, o importante em a gente lidar com os dados de tentativa de suicídio, dizer que a causa seria a tentativa de suicídio. Então, você tem o data breve, em que, quando você vai ver, 60% dos casos de afastamento do trabalho estão localizados no CID dos traumatismos. Sim. Enquanto que é o S e o T, né? O código S e o código T. Enquanto que, se a gente pudesse melhorar essa notificação, ou seja, ele colocar causas subjacentes, como que acontece no atestado de óbito, ele poderia colocar quantas dessas traumatismos, lesões autoprovocadas, ou intoxicações autoinduzidas, né? Ou intoxicações são feitas pelo próprio indivíduo, que estariam no CID entre X e Y, que é especificamente o X 60 e o X 84. Então, isso ajudaria muito a gente entender, assim, o quanto as tentativas de suicídio no Brasil causam afastamento do trabalho, independente de ser permanente ou não. Então, melhorar essa notificação do data prévio seria interessante. Isso eu estou pegando um dado dos meses de 2017. Uma outra questão também é você melhorar a subnotificação de suicídio, né? Em que você tem que fazer todo um trabalho com intensivistas, porque muitas vezes o indivíduo, por exemplo, tomou veneno, né? Um veneno qualquer aí que é bem comum de se colocar. Ele vai ser desintoxicado em alguma emergência, com carvão ativado. Muitas vezes ele vai ter complicações. Nem todas essas pessoas vão para o centro de infecção e envenenamento, que é o Ciave. E ele vai parar na UTI e, dez dias depois, ele vai a óbito. Ou seja, se perdeu a causa inicial, que foi a tentativa de suicídio. Ou, na verdade, aí foi um suicídio consumado. Ou seja, você vê que algumas equipes, como intensivistas e outros clínicos, precisariam ser mais treinados para colocar também essa causa. Porque muitas vezes ele vai colocar no atestado de óbito essa informação de que se iniciou com o envenenamento e se perdeu. Perfeito, perfeito. Eu estou com o intervalo comercial aqui programado. São 8h47 na Bahia. Em instantes estaremos de volta com o doutor Vitor Pablo da Silveira, psiquiatra, tratando de um tema delicadíssimo, com cuidado de vida, mas com preparo suficiente para esclarecer para todos vocês. Eu volto em instantes. Você está ouvindo Manhã Excélsior. Apresentação Fernando Cabuz. .com.br Você está ouvindo Manhã Excélsior. Apresentação Fernando Cabuz. Fernando Cabuz. 8h52 na Bahia. No estúdio da Excélsior FM, 106,1. Aqui no nosso Manhã Excélsior, eu tenho a presença do doutor Vitor Pablo da Silveira, psiquiatra. Nós estamos falando sobre alguns temas difíceis, delicados, mas tem que ser tratados. Tem que chegar a vocês com a seriedade que o tema merece e com alguém preparado e que estuda, que abraça esse tipo de conhecimento na área. Automutilação, depressão. Doutor, vamos falar agora da família. O senhor falou da parte técnica, muito bem. Mas a importância da família, dos amigos, ajuda que eles podem trazer. Isso. A pessoa que pensa em suicídio, ela geralmente é alguém que não quer se matar. Ela está com aquele pensamento motivado por algum desespero. Principalmente adoecimento mental. Seja depressão, uso de drogas, ou é uma pessoa com algum problema na estrutura de personalidade, está sobre algum momento de provação. Então, assim, muitas vezes é um tipo de tentação ou contemplação que a pessoa não quer executar, por isso que ela está ávida por falar sobre isso. E você consegue identificar, fazendo um 360 em pessoas íntimas ou próximas, você consegue identificar pessoas que mudaram o padrão de comportamento, ficaram mais retraídas, menos ativas, com dificuldade na produção escolar, discursos mórbidos, isolamento social. Então, muitas vezes, essas pessoas estão querendo falar a respeito. Claro que a maneira de você introduzir uma conversação como essa vai ter que ser muito delicada. Claro. Vai ter que estar ali, próximo. Eu notei que você mudou. Você está bem. Eu estou aqui para ouvir. Você tem tido dificuldades. Então, você tem que ter uma postura de acolhimento, sem julgamento. Inclusive, no final, se você se sentir à vontade, falar, você pensou em alguma vez em se machucar? Isso pode acontecer aos poucos, né? Isso. Exatamente. Isso pode acontecer em pessoas que estão com um certo desespero. E é interessante a gente estar falando isso sobre aqui, porque é justamente uma das maneiras de a gente prevenir o suicídio e encaminhar as tentativas de suicídio, os potenciais, é falar a respeito. Então, nos países em que não foi feita uma campanha de prevenção do suicídio, como o Brasil, até 2013, houve um aumento da taxa de suicídio em jovens, aí eu falo de suicídio mesmo, em jovens entre 15 e 29 anos. Então, a gente está falando aqui, orientando, que isso é muito comum. Isso é uma das maneiras de a gente prevenir o suicídio. Até porque, assim, cada indivíduo, ele tem que se tornar a gente acolhedor para conseguir conduzir. É muito pesado você assumir essa responsabilidade, mas você pode aferir que aquela pessoa precisa de ajuda e mobilizar quem é que pode ajudar, porque você também não pode ficar com essa responsabilidade. Perfeito. Identificar se ela está com a ideia de executar o plano do suicídio imediatamente, afastar de riscos e encaminhar para o especialista. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma matéria rapidinha, o Brasil é campeão de ligações indesejáveis. Vamos conferir. O Brasil lidera o ranking de ligações indesejáveis. São aqueles telefonemas de telemarketing querendo vender de tudo um pouco. Trotes, golpes e as famosas ligações gravadas. Que você fica, alô, alô, e ninguém responde do outro lado. Segundo o aplicativo TrueColor, o Brasil roubou da Índia a liderança dessas chamadas inconvenientes. Por aqui, 30% dessas ligações vem de empresas de celular, querendo oferecer pacote, etc e tal, e sempre numa hora que você está ocupado. E 20% são tentativas de golpe ou fraude. Daqui a mais ou menos seis meses, as empresas de telecomunicações deverão apresentar à Anatel um código de conduta. A ideia é inibir práticas abusivas que perturbam muita gente. Reportagem, João Boneto. Olha, Hora da Bahia, são oito e cinquenta e seis, aqui no estúdio, doutor Vitor Pablo da Silveira. Doutor, nesse tema delicado, o senhor veio falando de sinais, essa observação, ela começa a ser muito forte, esse isolamento? A pessoa mostra esse isolamento aos poucos, como esse contato, por aqui, 30% dessas ligações vem de empresas de celular, querendo oferecer pacote, etc e tal, e sempre numa hora que você está ocupado. E 20% são tentativas de golpe ou fraude. Daqui a mais ou menos seis meses, as empresas de telecomunicações deverão apresentar à Anatel um código de conduta. A ideia é inibir práticas abusivas que perturbam muita gente. Reportagem, João Boneto. Olha, Hora da Bahia, são oito e cinquenta e seis, aqui no estúdio, doutor Vitor Pablo da Silveira. Doutor, Nesse tema delicado, o senhor veio falando de sinais, essa observação, ela começa a ser muito forte, esse isolamento, a pessoa mostra esse isolamento aos poucos, como é esse contato, deixa de ter contato com os amigos, em casa fica muito recolhido, e aí, o senhor já falou, a convocação tem que ser aos poucos, e com muito cuidado, né? Como é que é a coisa, Vian? Isso, a faixa etária, ela pode vir até a partir dos treze anos, mas é mais comum depois dos quinze, dos quinze até o início da vida adulta, a ocorrência de sintomas como esse, que estão relacionados ao uso de drogas, principalmente, e também quadros depressivos, e pessoas com estrutura de personalidade impulsiva. Então, é importante estar atento a esses sinais, ele pode acontecer insidiosamente, mas você observa, assim, que seis meses a pessoa mudou totalmente, tá? E sobre essa questão das notificações, é importante ficar atento, porque ela pode provocar uma inibição de falar, né? Essa exposição. Porque a automutilação já é um outro tipo de coisa. Muitas vezes ela está relacionada a pessoas com personalidade impulsiva, que têm sentimentos de vazio interno, já é uma coisa um pouco diferente de suicídio. Perfeito. Doutor, uma outra coisa que a gente sempre gosta de saber, é o seguinte, é lamentável, é preocupante, não é? É delicadíssimo, mas pode ter um acompanhamento que leve à cura? Sim, sim. Para que a gente não traga transtorno às casas das pessoas. Exatamente. É justamente por isso que a gente tem que estar falando aqui. É verdade. É muito mais comum do que a gente pensa. Muitas vezes o desfecho não é só o óbito, mas a incapacitação, porque a pessoa se precipita ou toma alguma coisa e causa lesões a si própria. Então, assim, é uma das dez maiores causas de morte no mundo e uma das principais causas que pode ser prevenida, né? Que pode ser prevenida. Pode ser prevenida. Você tem que encaminhar para uma assistência, para aumentar a rede de apoio desse indivíduo, encaminhar para o especialista para avaliar, porque você tem os tratamentos, mais de 60% dos casos, você tem um alívio dos sintomas. Que ótimo. E você melhora. Muito obrigado. Caríssimo doutor Vitor Pablo da Silveira, psiquiatra. Obrigado pela presença, viu, doutor? Obrigado pela presença, viu, doutor? Bom dia a todos. Agradeço pela companhia. Um ótimo início de semana. Vamos trabalhar nesse Brasil. Chega agora com... José Mel Barrito. Chega agora com Alô Excélsio no seu rádio. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Até amanhã. Você ouviu. Com nada.